Fala pessoal, eu sou o Járcio e estou aqui para mais uma aula nossa de Física 1 do Curso em Ideia. Na aula de hoje a gente vai ver a continuação do conteúdo de Cinemática Circular. Então basicamente o que a gente vai ver hoje vai ser o conteúdo de acoplamento e o conteúdo de força centrípeta e força centrífuga. Então a primeira coisa começa por acoplamento. Então a gente vai ver que tem dois tipos de acoplamento. O primeiro acoplamento que a gente vai ver vai ser o acoplamento por eixo. O acoplamento por eixo, como vocês podem ver aqui na figura, é o tipo de acoplamento onde a gente tem duas circunferências, vão ter dois elementos circulares, vão estar presos por um eixo. Então imagina só que tem, imagina aí a catraca da tua bicicleta e a roda da tua bicicleta, as duas são presas. Então quando um roda, o outro roda também, tá certo? Então essa é a primeira situação, quando eles são acoplados por eixo. Então como vocês podem ver aqui, a gente tem essas duas circunferências. Uma circunferência tem um raio maior e a outra tem um raio menor. As duas estão presas por um eixo e esse eixo quem gira, tá certo? Ou seja, aqui agora na situação o eixo gira e aí as duas circunferências vão girar da mesma forma, tá certo? Então a partir disso a gente consegue ter algumas conclusões. Mas a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, lembra daquela equaçãozinha que a gente deduziu lá na aula anterior? A gente viu que a velocidade escalar, lembra? A velocidade escalar é a velocidade aqui, ó, nas bordas da minha circunferência. É igual a minha velocidade angular, minha velocidade angular nada mais do que a variação de ângulo pelo tempo, vezes o raio. Então a partir dessa equação a gente consegue resolver tudo de acoplamentos. Por quê? Nessa primeira situação, a gente tem acoplamento por eixo, qual é a característica de acoplamento por eixo? A característica de acoplamento por eixo é porque a velocidade angular de um vai ser igual à velocidade angular do outro, tá certo? Então essas duas velocidades angular, essas duas velocidades vão ser iguais. A velocidade angular, lembrem, a diferença é a velocidade angular e a velocidade escalar. A diferença de, lembra que eu falei pra vocês, vão ter dois tipos de acoplamento. Um vai ser a velocidade angular, o outro vai ser a velocidade escalar. Nessa situação aqui, a velocidade angular. Mas já, como é que eu verifico que essa velocidade, que a velocidade angular é a mesma? Galera, é bem simples. Vocês vão verificar da seguinte forma. Lembra que se esse eixo vai estar girando e as duas vão estar girando, então as duas vão estar girando ao mesmo tempo. E lembra, velocidade angular é variação de ângulo pelo tempo. Então quando eu rodar esse eixo aqui, quando eu girar esse eixo, as duas vão continuar varrendo o eixo ao mesmo tempo, tá certo? Não estar varrendo ao mesmo ângulo pela mesma variação de tempo. Então aí a gente tem, quando estiver acoplado por eixo, a gente tem que a velocidade angular é a mesma. Como a velocidade angular é a mesma, então a gente consegue, lá dessa equaçãozinha que a gente tem, a velocidade angular vai ser a mesma. E velocidade angular é velocidade escalar sobre o raio. Então eu vou passar o raio pro outro lado aqui. E aí a gente tem que a velocidade de 1 sobre o raio de 1 é igual a velocidade escalar do segundo sobre o raio do segundo. Então a gente tem que a velocidade angular deles vão ser iguais, tá certo? Aí a gente pode ver que o raio deles é diferente, então se o raio deles é diferente, o raio, a velocidade escalar, vai se proporcionar ao raio. E por fim a gente tem que a frequência vai ser igual, tá certo? Tanto a frequência como o período vão ser iguais, tá certo? Por que a frequência e o período vão ser iguais? Porque, veja só, vamos supor que ele demora 10 minutos pra dar uma volta daqui. Essa circunferência, ela demora 10 minutos pra dar uma volta daqui até chegar aqui, ou seja, o período dela vai ser de 10 minutos. Essa daqui também vai demorar 10 minutos, porque as duas estão girando ao mesmo tempo, tá certo? Elas vão estar girando com a mesma velocidade angular, então a frequência vai ser igual. Então essas são as características que a gente tá trabalhando com acoplamento por eixo, lembra? Exemplos de acoplamento por eixo são engrenagens que estão presas por um eixo, é a catraca da sua bicicleta, é a roda da sua bicicleta, esses são exemplos. Agora a gente vai ver outro tipo de acoplamento, que é o acoplamento por correias. Como vocês podem ver o acoplamento por correias, lembra? O acoplamento por eixo, o eixo ele prendia as duas circunferências minhas bem aqui pelo meio, tá certo? Ele prendia as duas circunferências no meio. O acoplamento por correias, tá certo? Ou por contato, também pode acontecer por contato. Vocês podem ver agora que aqui, ó, o contato tá acontecendo pela extremidade, pelas bordas. E lembra do que a gente viu, as bordas, a gente tá trabalhando com velocidade escalar. Porque vocês podem ver aqui, a primeira situação, a gente tem aqui duas circunferências e elas estão presas por um correio. Então, à medida que uma circunferência vai girando, a outra vai girando também por causa dessa correia aqui. Esse seria o exemplo da coroa da sua bicicleta e a catraca da sua bicicleta e aqui a corrente, tá certo? E aqui a gente tem uma situação quando tá por contato. Tanto por correio como por contato é a mesma coisa, a diferença é que não vai ter um correio, tá certo? Mas aqui seria o exemplo de duas engrenagens com dentes, elas estão presas e vão girando, tá certo? E qual é a grande característica quando a gente tem isso? Eu já dei a dica pra vocês, como vocês podem ver, o que é que tá preso aqui, o que é que tá em contato, tá em contato com as bordas. E lembra, quando a gente tem uma circunferência e a gente calcula a velocidade da borda, a gente nada mais do que tá calculando a nossa velocidade escalar, tá certo? Ou seja, a velocidade escalar em uma circunferência vai ser igual à velocidade escalar da outra circunferência. Então, é essa a regrinha pra você lembrar. E lembra novamente, velocidade escalar é velocidade angular vezes o raio. Então, aí a gente tem a nossa equaçãozinha aqui, ou seja, o que vai variar agora a diferença de uma circunferência pra outra vai ser a nossa velocidade angular, elas vão ter velocidades angulares diferentes. Então, a gente tem aqui que a velocidade angular de 1 vezes o raio de A vai ter que ser igual à velocidade angular de B vezes o raio de B. E aí é fácil, porque normalmente no exercício ele vai dar a velocidade angular de A, o raio de A e vai dar, por exemplo, o raio de B. Ele pede pra você calcular a velocidade angular de B. Você faz essa equaçãozinha aqui e você consegue encontrar. E por fim, a gente tem que o período, a frequência, tá certo? A frequência vai ser igual à frequência vezes o raio, vai ser igual à frequência vezes o raio de A, vai ser igual à frequência vezes o raio de B, tá certo? Então, a relação pra frequência, quando a gente tiver acoplamento por correio, vai ser essa. Lembra, quando a gente tem um acoplamento por eixo, a frequência e os períodos vão ser iguais. Aqui não vai ser igual, ok? E não vai ser igual por quê, Joasso? Porque eu já falei pra vocês, a frequência e o período, ele tá relacionado diretamente com a minha velocidade angular, tá certo? Normalmente vai estar relacionado com a minha velocidade angular. E a velocidade angular aqui, como vocês já viram, a velocidade angular, ela é diferente. Então, como ela é diferente, a gente calcula assim. E pra mostrar pra vocês como é que vem de vestibular, eu trouxe um exercicinho. Tem esse exercício da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele falou o seguinte, a figura apresenta esquematicamente o sistema de transmissão de uma bicicleta convencional. Então, aqui a gente tem um sistema de uma bicicleta, tem aqui a tua coroa, a tua catraca e o pneu. Na bicicleta, a coroa A conecta com a catraca B por meio de uma correia. Por sua vez, B, liga-se a roda traseira, R, girando quando o ciclista está pedalando. Nessa situação, supondo que a bicicleta se move sem deslizar, as magnitudes das velocidades angulares, ômega A, ômega B e ômega C, são tais que... Então, basicamente, ele deu aqui um exemplo de uma bicicleta e ele pede pra gente calcular essas velocidades angulares, tá certo? Então, vamos lá. Vamos pegar um exemplo mais simples. Vamos pegar aqui e olhar pra roda e pra catraca. Eu já dei a dica pra vocês no início. A roda e a catraca, elas estão presas por eixo, tá certo? Tem um acoplamento por eixo. Se é um acoplamento por eixo, as velocidades angulares são iguais. A gente acabou de ver. Então, a velocidade angular de R, ela é igual a minha velocidade angular de B, tá ok? Então, a gente tem isso, ó. Então, ômega R vai ser igual a ômega B. Então, basicamente, aqui, ó, as únicas alternativas que tem isso são essas duas. Então, a gente corta isso, corta isso e corta isso. Então, vai ser uma dessas duas alternativas. A grande questão é, a gente viu, agora que a gente tem a nossa catraca e a nossa coroa aqui. Elas estão acopladas por uma corrente. Então, estão acopladas por uma correia. Nessa situação, a gente viu que a velocidade escalar é igual, mas a velocidade angular é diferente. Então, a gente sabe que a velocidade angular é diferente. Então, se a velocidade angular é diferente, a única alternativa que tem velocidade angular diferente é essa daqui, ó. Alternativa A, porque aqui ele fala que a velocidade angular dos dois é igual. Só que a gente vê acoplamento por correia, a velocidade angular deles não é igual. Só vai ter uma única situação que a velocidade deles vai ser igual, que é quando as duas tiverem o mesmo raio. Se a gente tiver o mesmo raio, então não importa se é acoplamento por correia ou por eixo. A velocidade angular vai ser igual. Então, a gente tem que essa alternativa aqui também está errada. Então, a gente já sabe que a resposta é a sua alternativa A. Só que esse exercício, ele foi bonzinho. Por quê? Porque ele já deu, ele não deu, ele deu a situação aqui, ó. Uma situação que era igual, a gente fazia por eliminação. E aí, a gente ficava em dúvida só essas duas. Então, a gente sabe que é diferente a velocidade angular. Então, sobrava essa. Só que uma pessoa, por exemplo, se eu fizesse essa questão, eu colocaria de propósito uma alternativa que tivesse ômega A menor do que ômega B e outra que tivesse ômega A maior do que ômega B e ômega B igual a ômega R. Porque aí você teria que pensar na velocidade angular desses dois, qual seria a maior e qual seria a menor. Tá certo? E aí, como é que a gente faz isso? É bem simples. Vê só. Olha aqui para a tua catraca. Tá certo? Olha aqui para a tua catraca. Se tu olhar para essa catraca aqui, ó. Para a coroa, desculpa, se eu olhar para a coroa. Veja só, a coroa, ela vai ter que rodar. Se ela rodar bem devagarzinho, a nossa catraca, ela vai rodar bem mais rápido, né? Então, a catraca vai estar rodando bem mais rápido do que a coroa. Tentem visualizar isso na cabeça de vocês, ó. Eu vou rodando bem devagarzinho a minha coroa e a minha catraca vai ter que rodar mais rápido. Por quê? As velocidades escalares deles vão ser iguais. Então, cada vez, como o raio dessa aqui é maior, cada vez que ela dá uma volta pequena, essa catraca vai ter que dar uma volta maior, vai ter que rodar mais rápido, tá certo? Para poder acompanhar a rotação da minha coroa. Então, o que é que acontece? A gente vê que a nossa velocidade angular em B, ela é maior do que a minha velocidade angular em A, tá certo? De fato, a gente tem aqui, ó. A velocidade angular em A é menor do que a minha velocidade angular em B. Lembrando que as velocidades escalares são iguais, tá certo? Então, esse é o exemplozinho de como vai vir a questão do vestibular. Agora, a gente vai ver a parte das forças que tem no movimento circular. Então, basicamente, a gente vai ter aqui a primeira força que a gente vai ter. A gente vai ter, basicamente, duas forças principais, que é a nossa componente tangencial, tá certo? Que a nossa componente, é a nossa força centrípeta. A nossa componente tangencial, ela nada mais está relacionada com a nossa velocidade escalar. Eu já falei isso para vocês, lembra? Que velocidade escalar, a gente pode chamar tanto de velocidade escalar, como velocidade tangencial. E ela é uma velocidade, ela é um componente tangencial, porque como vocês podem ver aqui, ó, ela tangencia a minha circunferência, tá certo? Tela forma, ela fica tangenciando. Ou seja, ela toca a minha circunferência apenas em um ponto. Aí vocês viram isso em matemática. E aqui, gente, a nossa força centrípeta. E a nossa força centrípeta, como eu já tinha falado, vocês já devem ter visto, a nossa força centrípeta, ela é sempre direcionada para o centro da circunferência. Então, quando o móvel está descrevendo um movimento circular, a força centrípeta, ela é sempre direcionada para o centro da minha circunferência. Tá certo? Então, lembrem disso. Então, por que a gente vai calcular força? A gente vai calcular força porque tem aceleração. Lembra? A gente só consegue calcular força se tiver aceleração. Lembra lá da segunda lei de Newton? Segunda lei de Newton é força igual a massa vezes aceleração. Então, esse móvel, ele vai ter uma massa. Então, na situação onde tiver uma aceleração, ele vai ter uma força. Só que, veja só, a minha força centrípeta, tá certo? Ela sempre existe no movimento circular. Então, sempre que a gente tem um movimento circular, ela tem uma força centrípeta. E como é que eu calculo a minha... Se ela tem uma força centrípeta, ela tem uma aceleração centrípeta. E como é que eu calculo a minha aceleração centrípeta? Para eu calcular minha aceleração centrípeta, eu vou pegar a minha velocidade escalar ao quadrado e vou dividir pelo raio, tá certo? Ou seja, quanto maior o raio, menor vai ser a minha força centrípeta. E aí, chegando por isso, quando a gente tem curvas, curvas é um exemplo de um movimento circular. As curvas, elas tendem a ser bem mais abertas. Ou seja, por raio ser bem maior. Então, se o raio é maior, então a força centrípeta vai ser menor. Tá certo? Então, esse é um exemplo de aplicação na prática. Então, a gente calcula a nossa aceleração centrípeta assim. Então, se a gente encontra uma aceleração centrípeta, como é que eu encontro a minha força centrípeta? Força é igual a massa vezes a aceleração. Aceleração eu não calculo assim, então eu vou pegar isso e vou multiplicar pela massa. Então, minha força centrípeta nada mais é do que a minha aceleração, que é a velocidade ao quadrado sobre r, vezes a minha massa. Então, aí eu encontro a minha força centrípeta. Por fim, a gente vai encontrar aqui a nossa aceleração tangencial, tá certo? Então, lembra, tem uma força tangencial também. Se aqui a gente tem uma... Mas sempre vai ter essa força tangencial? Não, não é sempre que vai ter a força tangencial, tá certo? A força centrípeta sempre tem no movimento circular. Então, sempre que tiver um movimento circular, vai ter uma força centrípeta por cento. Porém, a aceleração tangencial só vai existir nas situações onde tiver um movimento circular uniformemente variado, tá certo? Ou seja, quando essa velocidade aqui, ela for variável. Então, vai ser o segundo exemplo que a gente viu na aula anterior. Então, nas situações onde essa velocidade é variável, ou seja, tem uma aceleração nesse movimento aqui. Então, nessas situações aí, a gente vai ter uma aceleração tangencial. E essa aceleração tangencial nada mais vai ser do que a aceleração aqui, ó, escalar, tá certo? E com isso, se eu tenho uma aceleração escalar, como é que eu encontro a minha força tangencial? Força igual a massa vezes a aceleração. Então, força tangencial nada mais vai ser do que a massa desse meu objeto vezes a aceleração tangencial. Então, com isso, eu encontro a minha força tangencial, tá certo? E por fim, se a gente tem aqui uma força tangencial, Então, lembrem só, nas situações onde o objeto tiver um movimento circular uniformemente variável, tá certo? Então, se ele tiver nessa situação, o que é que vai acontecer? Ele vai ter uma força centrípeta e vai ter aqui uma força tangencial. Então, se a gente tem duas forças, essas duas forças, a gente pode fazer a somatória delas. Então, quando a gente faz a somatória delas, a gente encontra uma outra força aqui, ó, que é uma força resultante, tá certo? E como vocês podem ver, o ângulo formado entre a minha força tangencial e a minha força centrípeta, ela forma um ângulo de 90 graus. Então, se ela forma um ângulo de 90 graus, como a gente já tinha visto lá no conteúdo de vetores, lembra lá quando a gente viu vetores, soma de vetores que formam ângulos de 90 graus. E para a gente encontrar isso, a gente faz lá, a gente faz igualzinho quando a gente faz o triângulo pitagórico. Então, a gente pega essa força ao quadrado, mas essa força ao quadrado é igual à minha força resultante ao quadrado. Então, para encontrar a resultante, eu vou fazer, ó, a resultante da minha força ao quadrado vai ser igual à força centrípeta ao quadrado, mais força tangencial ao quadrado. Mas sempre vai ter essa força resultante, não, só vai ter essa força resultante se ele tiver um movimento circular uniformemente variável, tá certo? Porque se o movimento for uniforme, se for um movimento circular uniforme, não vai ter aceleração tangencial, tá certo? Então, se não vai ter aceleração tangencial, a única força que vai ter vai ter a força centrípeta. Então, a minha força resultante nada mais vai ser do que igual à minha força centrípeta. Isso aí é só vetor. E algumas aplicações da força centrípeta. A força centrípeta está presente, por exemplo, no globo da morte. Então, onde vocês têm, onde a gente vai ter que a minha força centrípeta, ela vai ser aqui na primeira situação, quando o móvel está embaixo. Se vocês quiserem, é bom até vocês procurarem alguns vídeos depois, que a gente, como tem o nosso tempo aí curto, não vai dar tempo de explicar. Mas é bem legal a gente ver essa situação aqui, tá certo? Então, a gente vai ter aqui, ó, basicamente, quando o globo da morte, ele está na vertical, ele está embaixo, a gente vai... A força centrípeta vai ser igual à somatória do peso com a normal, e quando ele está em cima, a mesma situação. E quando ele estiver se movendo assim, ó, na minha horizontal, aí a gente vai ver que vai ter influência na minha força de atrito. Então, a força centrípeta, ela pode ser aplicada nessa situação. A força centrípeta, ela é muito aplicada quando a gente está no dimensionamento de rodovias. Então, como vocês podem ver aqui, ó, a força centrípeta é levada em consideração quando você vai fazer, por exemplo, lombadas. Por exemplo, quando a estrada, ela tem uma parte elevada, então ela tem uma lombada, ou ela tem uma depressão, ela é dimensionada de tal forma que o raio seja feito para que, por exemplo, o carro, quando ele passe nessa lombada, ele não saia pulando, ele não deu um pulo, ele simplesmente passa e desça. Ou então, na mesma coisa, uma depressão, para que ele não desça de uma vez. Então, tudo isso é levado em consideração no projeto das estradas. Outra coisa que é levada em projeto das estradas é as curvas. Então, as curvas não podem ser muito, ter um raio muito fechado, como vocês já viram, a força centrípeta, ela fica muito grande, a força centrípeta. É inversamente proporcional ao raio. Então, quanto menor o raio, maior vai ser a minha força centrípeta. Então, por isso é levado em consideração. Tanto é que as curvas nas estradas, elas têm uma pequena inclinação. Então, a gente calcula essa inclinação, levando em consideração a minha força centrípeta. Então, realmente, tem muitas aplicações. E, por fim, a gente vai ver uma força que é uma resultante da minha força centrípeta que é a minha força centrípeta. Já, sim, mas isso é complicado, a força centrípeta? Não. A única complicação é você lembrar o que é força centrípeta e o que é força centrífuga. Lembra? Força centrípeta é direcionada para o centro da minha circunferência. Então, a minha força centrípeta aqui, ela é sempre direcionada para o centro da minha circunferência. Não tem erro. E a minha força centrífuga, ela vai ser direcionada para fora. Ou seja, fuga, centrífuga. Então, lembra de fuga de fora, tá certo? Ela vai ser direcionada para fora. E como é que eu calculo a minha força centrípeta, a minha força centrífuga? Minha força centrífuga, ela é igualzinho em módulo. O módulo da minha força centrífuga é igual ao módulo da minha força centrípeta. E só lembrando aqui, como é que eu calculo a minha força centrípeta? A aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado sobre R. Então, a minha força centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado sobre R. Então, se eu quiser encontrar a minha força centrífuga, eu encontro dessa mesma forma. Só lembrando, olhando aqui para os vetores, então, a minha força centrífuga, ela tem o mesmo módulo, porém o sinal, o contrário. Então, basicamente, nossa aula de hoje era isso mesmo, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido bem. Qualquer dúvida, vocês podem entrar lá no meu Instagram, esse Instagram que eu criei, só para ajudar a galera mesmo, para tirar dúvidas de vocês. Vocês podem mandar mensagem lá, que eu tiro as dúvidas de vocês. Espero que vocês tenham gostado bastante, pessoal. E bons estudos! Transcrição e Legendas Pedro Negri